Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque, meu, sério, acho que é um recorde no YouTube hoje em dia ter tantos episódios de uma série, velho Então, meu, arrebenta o botão de gostei se você quer que ela continue, mano Porque se você não deixar o like, eu vou finalizar Sério, hein, galerinha? Então, você deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e tchau! Uruto? Ai, a minha cabeça Uruto? Tio Sasuke? O que aconteceu? Vamos, calma, ó Ai, meu Deus do céu, eu lembro de pouca coisa, eu só lembro que eu tava enfrentando meu pai e do nada eu apaguei Ai, eu tive que, eu tive que fazer isso Fazer o que? Eu consegui ainda recuperar algumas pessoas usando o seu chakra, tá? Você usou o meu chakra? Sim Ah, por isso que então eu tô meio fraco É lógico, eu tive que usar um pouco do seu chakra pra recuperar o pessoal, tu tava desmaiado mesmo? Ah, então você se aproveitou do meu chakra pra salvar o pessoal Lógico É sua vila, não é? E eu sou conselheiro do Hokage Tá, mas todo mundo tá basicamente bem, então? Uhum, eu não sei se todo mundo tá Ah, depois a gente vai ter que fazer meio que uma verificação, sabe? Tipo, todo mundo Ver se todo mundo tá bem, como eles estão, sabe? Existem índices que alguns dos Shins que ainda vivem lá no... Lá no Kabuto Acabou sendo infectado também E eles estão do mal de novo? Não é eles, sim um Zetsu dentro deles, né? Ai, meu Deus do céu Por que eles não podiam ser uma pessoa mais fraca, sabe? Sem um Sharingan Tinha que ser o Shingu Tira E cada um deles tem Mangekyu, lembra, né? E pode evoluir ainda, imagina Ai, meu Deus do céu Se cada um deles tiver um Hinegan Isso é verdade, né? Tá, tudo bem Eu queria ver como o Saruto tá Como o meu pai tá Como a minha mãe tá Ah, isso mesmo Como eu falei Nem todas as pessoas podem tá bem Como assim? Meu pai tá mal? A minha mãe tá mal? Ontem, antes de uma investigação que eu ia ir Sabe? Eu tava tentando te chamar Pra ir também O que aconteceu? Eu escutei uma explosão Certo Quando eu fui lá pra frente da vila Lá na frente Tinha uma cratera Uma cratera, um buraco gigantesco Um buraco gigantesco É Tá, e aí? E dentro dele tava o Saruto jogado O Saruto? É Tá, e cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá no hospital Calma Aonde que aquele moleque se meteu? Vem cá, vem cá Eu tenho que ver E o mais estranho é que tinha duas marcas de furos Perto do corpo dele Marca de furo? Tipo, furos de presas mesmo Alguns médicos disseram que era uma cobra Mas era uma cobra gigantesca Mas eu acho que não era o Orochimara Não, o Orochimara ele não tá mais tão do mal Ele nunca vai ser do bem Mas ele não tá do mal também Então Eu acho que Será que tem a ver com Não Com o que? Pera, pera, pera Deixa eu ver Saruto! Cadê o Saruto? Médico, onde é que você botou o Saruto? Ele está sob observação Eu quero ver ele, ele é meu filho A gente não pode ver ele Não podem ver ele Vocês não viram a sua mãe se recuperando ali não, Boruto? A minha mãe tá se recuperando? Como assim? Tá todo mundo se recuperando Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo Eu acho que todo mundo se recuperando Por que vocês não me avisaram isso? Até Pera aí Quem colocou ele com a roupa? Bom, fui eu Ah, não é Ele não é o Hokage É o Boruto Ah, é verdade, né? Ah Você não sabe nem que eu sou Hokage Ai, que vontade de demitir alguém, viu? Né? Ai, meu Deus do céu Olha O Shikamaru O Konohamaru Todo mundo tá mal Mas tá Pelo menos eles vão se recuperar agora, né? Sim, sim Ok Então eu vou fazer o seguinte Já que o Saruto tá meio mal Vamos esperar alguns meses Não sei lá, alguma coisa Meses? É Sei lá, algum dia Eu acho que vai demorar mais que alguns meses O quê? Como assim? Bom, ele foi muito afetado Muito mesmo Foi um... Como eu posso falar? Ele caiu de um lugar muito alto Então... E o chakra dele? Você viu aqueles furos? Você viu que era uma cobra mesmo? Bom Se for uma cobra É uma cobra de uns 88 metros Mas... Tu disse que o chakra dele tava sendo sugado Por algum lugar, não era? E o chakra dele foi, sugado Eu não posso falar mais nada É tudo confidencial Mas ele é o Hokage Você tá demitido Não, 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 não Demitido Não gostaria Demitido Eu não posso ver meu filho? Ah, tá Vamos fazer o seguinte É melhor, talvez Às vezes a emoção muita pode fazer ele mal Tá todo mundo se recuperando Então O Shikamaru O Konohamaru Todo mundo tá se recuperando Então foi uma coisa muito grave Então Aí o Kabuto não se afetou Por isso que ele me avisou Não se afetou Por causa que ele tem, né As curas, né Dele As células diferentes Sim, sim Entendeu, né Ai, ai, tá E o que você falou que você foi fazer? Você viu o Karu? Ah, eu fui fazer uma investigação Sobre onde vivia o Zetsu E você encontrou? Você encontrou a Sarada? A Sarada, a Sarada Não, não, não Eu encontrei só a chave Pra um lugar Que entrava na mente de outra pessoa Uma chave Bom, a chave Na verdade Era uma das espadas lendárias Tá E você acabou fazendo o que nisso tudo? Acabou descobrindo Que era só uma armadilha Uma distração Mas Quer dizer que isso aqui Estão aparecendo no mundo Pra A gente conseguir Ir pra outras dimensões Entendeu? Isso aqui são como se fosse chaves Eles estão colocando Em lugares assim Entendeu? Então isso Seria também? É Isso Será? Meu Deus do céu Tissassi Vamos fazer o seguinte Eu vou saber se você está bem E eu vou Não sei Eu vou ver se o Sarutu está bem Não sei Eu quero falar mais com ele Quero falar com ele, sabe? Tá Eu vou pesquisar mais sobre isso, tá? Tudo bem Então A gente se encontra depois Tá E vai Qualquer coisa Visita o Sarutu Ver se ele está bem Pergunta para os médicos, tá? Tudo bem Então Eu vou lá Tissassi Tá Tchau Eu finalmente cheguei E vai ter minha vingança A hora da minha vingança O meu pai morreu Mas não morreu em vão Pois deixou o seu ligado comigo Ai, eu vou ver o Sarutu Acho que ele está bem, né? Acho que ele já deve estar melhor Não é possível Ele está há tanto tempo já assim Ai, meu Deus do céu Viu? Calma Esse chakra todo Está vindo desse garoto Quem que é ele? Eu nunca vi ele na vila Mas tudo bem, né? Bom dia Ai, ai O que foi? Você Esses olhos É você, né? Eu o que? Você O que que tem? Eu sou eu Você é você, né? O que que você quer comigo, garotinho? Essa habilidade Calma Esses olhos Essa habilidade Calma Não pode ser Não pode ser Você que estou pensando que é Eu vim Pra vingar o meu pai Seu pai? Por ocasi O seu pai Você derrotou ele Que tipo de habilidade Derrotou ele Derrotou ele O que é isso? O que é isso? Que habilidades são essas, garoto? Isso aqui é uma habilidade Que entra dentro do corpo Como um chakra fino E atravessa ele Eu não posso deixar isso Encostar em mim Eu estou sentindo o seu chakra Mas pera Já, 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 já Estou conseguindo desviar Pera, 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 pera Você é forte Esses olhos O seu sharingan Não é normal Sharingan Você acha mesmo Que isso aqui É um sharingan? Pera, que tipo de olho é esse? É muito parecido com o sharingan Então realmente Você é filho da Sarada Com o Kawaki Você não está olhando A bandana na minha cabeça? Pera É o símbolo de Konoha Ao contrário Então você quer destruir Konoha Assim como seu pai? Uhum Ah Como se eu fosse deixar Você destruir A minha vila Eu derrotei o seu pai E vai deixar assim? Eu derrotei o seu pai Você não vai ser muito difícil De derrotar Não hoje Achar que isso é fácil Pois eu tenho o sangue De uma pessoa Que eu acho que você gosta muito, né? Eu ia te criar como um filho Só que você não deixou Você não quis Que eu fosse seu pai Você, meu pai? Eu não tenho pais fracos Eu sou tão fraco Que eu derrotei O seu próprio pai Você pode ter derrotado Com força Mas os ideais dele São mais fortes Que o seu, entendeu? Você acha mesmo que os ideais Do seu pai Eram fortes? Muito Muito forte Seu pai não queria O mundo shinobi Seu pai desprezava O mundo shinobi E Aonde que o ideal Desse é forte? Aonde? Ele queria Revolucionar O mundo inteiro Seu pai só pensava Seu pai só pensava Nele mesmo Seu pai só pensava No poder Seu pai nem ia ligar Pra você Se ele estivesse vivo Lógico que iria Pai Ele vale a besteira Ele não iria Não Iria sim A Laser de gante A Eu preciso tomar cuidado Esse garotinho é forte A Esse garotinho é forte Não pode deixar Se encostar em mim E cadê a sarada? Não importa Onde está a sarada Porque Você tirou ele Do meu pai Cara Sua mãe nunca foi Do seu pai A sua mãe é Minha esposa Não ouve falar isso A sua mãe é Minha esposa Mãe dos meus filhos Ele nunca amou Seu pai Você Não sabe De nada Outra pessoa Que eu quero casar É o tal De vovô Sasuke Que ele Que foi mal Comigo também Vai embora Na minha vila Vai embora Minha esposa E devolve a sarada Antes que seja muito tarde Para você garoto Eu vou te dar até amanhã Para você devolver A minha esposa Por outro Você não espera Mas a força Que você vai sentir Agora no seu coração Vai ser muito poderosa O que? Uma força no seu coração Que força no meu coração Pois é um ataque Que eu vou fazer Em você agora Que é um Eu tenho um ataque Dos ataques finos Aaaaaaah Seu maldito Criança Como você Será que é habilidade? Sei lá Eu só aprendi do nada Eu nem sabia fazer nada Tchau E agora eu vou embora Que eu não estou a fim Mais de brincar contigo Só depois eu venho De vingar de novo Esse garoto Ele é forte Ele tem as habilidades Da sarada Tem as habilidades Do kawaki E também tem novas habilidades Eu preciso ficar esperto Com esse garotinho Ele é muito forte